Música Este programa é livre para todos os públicos Que alegria estar em sua companhia, amada família Canção Nova No intervalo do nosso acampamento dedicado a quem? Ao glorioso São José Eu sou muitíssimo suspeita para vir aqui falar com você sobre ele Não estou pregando no acampamento, mas eu estou aqui com você Para falar de coisas incríveis que você pode adquirir para aprender a amar E se apaixonar muito mais o São José Mas ainda para aprender práticas profundas, devocionais E conhecer aquele, o único homem na face da terra, sabe o que? Que Jesus chamou de pai Você já tinha parado para pensar nisso? Que o único homem na face da terra a quem Jesus chamou de pai Se dirigiu como pai, foi São José Meus irmãos, minhas irmãs, amado povo católico, povo cristão A importância de São José na história da nossa salvação É tão grandiosa como a da Virgem Maria Já tanto nos recordou o emérito Bento de Jesus Emérito não, falecido Nosso quase santo e doutor da igreja, Papa Bento XVI Que trazia no seu nome também o nome de José Que alegria estarmos então aqui reunidos e eu tenho uma coisa linda para te falar Nesse Davi que é celeiro Sabe por que o Davi é celeiro? Deixa eu te contar uma coisa Nessa campanha que o nosso querido departamento de audiovisuais está trazendo para você Como celeiro, movidos pela fé Você sabe que tem o fundo de São José? O padre Jonas sempre disse que o Davi é um celeiro É uma semente, é um lugar onde se armazena sementes de uma vida nova É alimento para um povo Ele dizia no coração O Davi é um lugar onde tem um monte de alimento Para matar a fome do povo de Deus A fome e a sede que os nossos corações e as nossas almas têm de Deus No Antigo Testamento a história do celeiro tem a ver com José do Egito Que no tempo das vacas cordas conseguiu preparar o Egito O Senhor lhe revelou em profecia, em sonho Que aquela terra e todo mundo ia passar por uma grande fome E Deus concedeu de modo especial a este patriarca José A sabedoria, o discernimento Para preparar o Egito para uma grande fome E lá ele encheu os celeiros E depois dispensou as sementes que estavam guardadas de trigo E tantas outras sementes para matar a fome Não somente do Egito, mas de todo o povo existente até então E foi para lá que Israel foi e depois foi reconduzida por Moisés A terra prometida O nosso patriarca José do Egito Que reflete São José Ele então prepara para nós esta semente Então o Davi, que é celeiro Trouxe para você, sabe o que? Sementes No movidos pela fé Neste universo de celeiro Eu quero te trazer grandes sementes Não somente essa linda camiseta que eu estou vestida Preta, básica, linda Que é baby look Mas também camiseta O Movidos pela fé O celeiro O nosso Davi No loja.cansanova.com Ou agora Você mandando o whatsapp Para 1231 86 2600 E dizendo que eu quero adquirir esses produtos Nossa equipe entra em contato com você Vai te informar A minha baby look Para você saber Também o GG Baby look GG Porque Xandinha tem um pouquinho mais de espaço Para caber aí a camiseta Precisa ser baby look GG Então você já vai ter aí sua forma Mais ou menos O seu tamanho Para vestir com essa linda obra Que vai dizer Tão simples, olha Um lírio aqui Um líriozinho Que representa a pureza de São José E o valeime em São José Aquela ejaculatória Que a gente reza assim, olha Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações O anjo do Senhor não vos valeu Repete comigo Valeime São José Falando de São José Falando deste grande homem Patriarca Alexandra O que foi que José guardou para nós? Amados Se o nosso patriarca José de Egito Guardou as sementes do trigo Para garantir o pão ao povo que passava fome O único a quem Jesus chamou de pai Foi ele que protegeu Guardou aquilo que nós podemos dizer E aquele a quem chamamos de Senhor Jesus Cristo O pão da vida Este pão da vida Que alimenta e mata a fome De quem tem sede De quem está passando necessidade Desnutrido na alma Eu quero te apresentar aqui também Uma nova semente O guardião São José Que guardou Jesus Cuja festa celebramos neste dia É pai Nós estamos celebrando O patriarca São José O pai da igreja O patrono da igreja São José é pai E o meu amigo e irmão de comunidade Éder São José Trouxe para nós Neste fim de semana Está trazendo Estamos em movimento Para nós este belíssimo livro Que vai falar justamente Deste grande patriarca Amados A palavra patriarca Vem de pai Pai do menino Jesus Pai da humanidade inteira 1870 Papa Pio IX Consagra toda a igreja católica Em todo o mundo A paternidade de São José E tornou São José O esposo de Maria Patrono da igreja O dia 19 de março É um dia muito especial O mês de março É um mês muito especial Estamos de modo Carente Necessitados De uma referência Os santos padres Os santos da igreja católica Grandes homens e mulheres Grandes teólogos Homens e mulheres da bíblia Da palavra Da eucaristia Como Tereza Como São Leonardo De Porto Maurício Como Beato Guilherme De Chaminade Como Bernardo De Claraval Santo Afonso Maria de Ligório São José Maria Escrivá E eu poderia listar Aqui inúmeros santos Que são devotos De São José Ele vai dizer Se todos os homens Na face da terra Imitassem a virtude Do pai de Jesus Imitassem aquele Aquele que guardou Jesus Aquele que estava pronto Para guardar Jesus Haveria uma revolução Na família E uma revolução No mundo Uma revolução Sabe de que Meus irmãos e minhas irmãs Uma revolução De santidade Olha Que coisa linda O meu irmão Ederson Traz aqui Além de práticas De oração Ele vai falar Sobre a paternidade De São José De modo direto Vai trazer O que Bento XVI fala Vai trazer o que o Papa Francisco Na sua encíclica Na sua carta a São José Fala Coração de pai Ele vai trazer aqui Orações profundas Consagração E vai falar Sobre a crise Da masculinidade Nós precisamos De uma referência E eis aqui Uma referência Pura Casta Disponível Valente Jovem Disposta A cuidar Ele é modelo De pai De trabalhador De esposo Porque nutriu O filho amado de Deus E a rainha do mundo Porque cuidou E protegeu De todas as insídias Do mal Esta linda família Que para nós É família de salvação E é modelo E este homem Estava o tempo inteiro Pronto Para servir Jesus E Maria E está pronto Para servir a igreja E defender A minha família E a sua família Contra todo o mal Se o seu marido Se o seu filho Aderir aqui Se os homens Da nossa vida Aderirem A paternidade E o modelo De São José Nós teremos Uma revolução De santidade E você vai ver Sua casa mudar Alexandre O que é que eu posso Fazer então Para que os meus Conheçam São José Além de você Adquirir esse livro Pequenininho É simples É fácil Você pode Adquirir este livro Ou também O do meu amigo José João Eu digo meus amigos Porque são meus irmãos De comunidade Esse livro Práticas devocionais A São José Tem orações Belíssimas De consagração Oração de defesa Oração de proteção Oração do terço A São José O itinerário Do tesouro Das tradições de oração É o nosso pai Que morreu por nós Você vai adquirir Você vai adquirir Eu vou repetir Loja Está aqui Loja.cancionnova.com Loja.cancionnova.com 12-31-86-2600 Salva esse número Também Manda assim No whatsapp Eu quero Tudo que a Canção Nova Tem de São José Porque eu quero Que a minha casa Se restaure E tenha nele O seu modelo Para uma revolução De santidade Que nós queremos Viver em nossa casa Este livro É o tesouro Que a Canção Nova Tem no seu celeiro Chamado O colecionador De muletas E o humilde Carpinteiro De Nazaré Isso aqui É uma história Extraordinária De milhares De milagres De graças Alcançadas Pela poderosa Intercessão De São José Mas mais De que o milagre E a graça É um itinerário De se apaixonar E conhecer O poder Que este homem Tem na face Da terra Aquele que Jesus Chamou de pai E aquele a quem Maria e Jesus Se deram Ele se colocou Aos cuidados Eles se lançaram Maria e Jesus Pertenciam a São José Eu e você Somos convidados A também A igreja hoje Celebra Este pai E este esposo Nós somos Convidados A entregar A nossa vida Também Aos cuidados De São José Então está aqui Nós vamos chamar O intervalo Espera aí Está aqui Esse livro 1231 86 2600 Loja Ponto Canção Nova Ponto com E você que está Aqui em Cachoeira Paulista Corre E já garanta E já garanta A sua unidade Juntamente com a Coroa da Providência Que nós vamos Para o intervalo E eu quero falar Muito especial Dela Para você Está aqui É o itinerário De oração Cheio de graças Eu faço Toda quarta-feira Neste mês de maio Estou fazendo Todos os dias E aqui A nossa pulseira De consagração Que eu trago No meu braço Há dois anos Vamos para o intervalo É rápido Já já Eu quero falar Com você Um abraço Alô Brasil Fique ligado Aqui conosco Até já Eu disse Que era rápido Voltamos agora Com o nosso especial Da Emi Almas No final de semana Hoje aqui Festa De São José Na igreja Acampamento Devotado Ao nosso Pai querido E amanhã Claro Na igreja Sempre o domingo É dia do Senhor E a igreja do Brasil Trouxe para o sábado Essa maravilhosa Solenidade Hoje Aquele roxo Da quaresma Dá licença Eu repito Para você Que entrou agora No ar Dá uma licença Dá uma parada Para celebrarmos Aquele que é O patrono Da igreja Para celebrarmos Aquele que é O esposo Da Virgem Maria E por que não Assim dizer O nosso pai Ele diz Tem um livro Que eu li Um livro antigo Que vai dizer Filho de Deus Menino meu Nós somos Filhos de São José Meninos Meninas Amados Do nosso querido Pai Olha Como é bom Falar de São José E como é bom Estarmos unidos Aqui para falarmos Para falarmos Neste fim de semana Para aprendermos Para orarmos As suas poderosas Orações Todos os dias Do mês de março Às 6 horas Da manhã Aqui no meu Instagram Arroba Xandacn1 Eu rezo A coroa São José É o socorro Poderosas Poderosas Experimentar Experimentar graças A casa Está sendo Está sendo alcançada Para contribuir Para que essa obra Nunca pare Como é que eu posso Contribuir então Alexandre Além Você chegou agora De repente não sabe Eu estou aqui para te dizer Você pode Também entrando No 12 3186 2600 Você ligando lá Você mandando WhatsApp Para esse número Você pode tornar-se um sócio Seja via boleto bancário Você pode se tornar Via Pix Mas eu quero trazer Uma outra forma Bastante legal De você contribuir Que forma Cartão de crédito Você pode se associar Via cartão de crédito Ou por débito automático Para não ter problema algum E você não ter problema De esquecer De deixar o boleto Na gaveta Se você já é sócio Fiel Por boleto Deus te pague Se você já é sócio Fiel O débito automático O cartão de crédito Que São José O dispenseiro Dos tesouros divinos Não lhe deixe Faltar coisa alguma Se todo mês Se a cada movimento Que a Canção Nova precisa Você já faz um Pix Você todo mês Doa um Pix Para nós Você adquire algum produto Deus lhe pague Mas é para você Que ainda não faz Nenhuma dessas atividades Eu estendo a minha mão Em nome de toda a Canção Nova Para que você seja Conosco Um evangelizador E você ajude Para que inúmeras pessoas Também como você Receba Esta linda evangelização A Canção Nova Transforma vidas Não por causa dela Ou por uma câmera Ou por causa das minhas palavras Mas é porque Jesus Vai sendo anunciado E amado Em cada uma Das realidades Que trazemos até você Amados irmãos Cartão de crédito Débito automático São formas incríveis Fieis Práticas De você Contribuir conosco Então 12-31-86-2600 Ou O Whatsapp Diz Eu gostaria De me tornar sócio E aí A nossa equipe Entra em contato Também com você E já realiza ali Tira todas as suas dúvidas Todas as suas necessidades E você vai se tornar Parte Desta linda família Vai dizer Paulo VI Quem contribui Com a evangelização Tem mérito De evangelizador E muitas vezes Você já ouviu isso aqui Na canção nova Minha gente Sabe uma outra coisa legal Tá começando a chegar Aquele movimento difícil Do imposto de renda Todo ano A gente tem que encontrar Com esse Em meados de março Abril Nós já vamos nos deparando Com essa realidade Do imposto de renda Se você é empresário Atenção Pera Para aí Presta atenção aqui Agora você Você que é contador Você vai entender Mais que eu Você que é empresário Pequeno empresário Alguém que tem Um recursozinho melhor Tá aí cuidando Dos tesouros Como o patriarca José de Egito Que foi Se tornou grande No reino de faraó Lá do Egito Você que tem aí É A canção nova É construída De pequenos Pequenas doações Mas no meio Das pequenas Tem uma grande Tem a sua Então se você tem Imposto devido Aí na sua declaração De imposto de renda Fique sabendo Que você pode doar 6% do imposto devido Aqui para as obras sociais Da canção nova E eu quero te convidar Você que faz parte Dessa obra Que tem imposto devido Aí na sua declaração Do IR Do imposto de renda Entre em contato Conosco Acesse Olha aqui Acesse agora Social Ponto Fundação João Paulo II Só as siglas FJP2 Tá bom Ponto org Epa Peraí que eu não vou Falar errado não Ponto org Barra Imposto De renda Ok Então esse apelo Atenção contadores Vocês que trabalham Com empresas Que tem imposto Devido Nos ajude Às vezes O seu O seu Aquele que é o dono Da empresa que você Tá fazendo a declaração Não sabe que ele pode Doar 6% Pro fundo social Para as obras sociais Canção nova Mas você que é um homem Uma mulher de Deus Pode alertar Pode evangelizar Pode estender sua mão E fazer esta grande parceria Com a evangelização Dá-me almas E que fique o universo Com o resto Todo jeito Toda forma A canção nova evangeliza E para isso Estende as mãos Até você Tá legal Como eu falava Agora há pouco Aqui você sabe Não posso nem respirar Sabe Tinha uma propaganda De um certo tipo De telefone Que começava a falar É sem vírgula Para dizer Que aquela Aquela linha telefônica Jamais ia parar De funcionar Aqui é o seguinte Produção Nós não Para de falar Não É o tempo Que a gente tem Falando com você E mostrando No celeiro Nesse espaço Maravilhoso Loja Canção Nova O nosso Call Center Ligue no Call Center Eles estão esperando A sua ligação No 1231 86 2600 No loja.cancionova.com Ou no palco Ou no rádio Nós fazemos tudo isso Como um grande Uma grande dispensa Derramando a palavra de Deus Ao seu coração Seja assim Nessa brincadeira Anunciando os nossos Pedir produtos A forma da contribuição Anunciando As coisas Que você pode fazer Pela Canção Nova Ou por você Ao adquirir cada produto Mas a gente faz isso Com alegria Porque a nossa oferta É uma oferta sincera Quando você faz isso Com alegria Quando você experimenta A força de um tipo De produto como esse Como a coroa da providência Que eu poderia narrar Pelo menos aí Umas 10 mulheres grávidas Eu poderia narrar De graças alcançadas A cada 6 da manhã De quarta-feira De empregos Que foram conquistados De venda de imóveis De aposentadoria De curas extraordinárias Eu poderia trazer isso Para você Mas eu quero trazer Para encerrar O nosso movimento Aqui O nosso momento Dessa hora O que a sua fidelidade Faz na vida de alguém Como fez aqui Eu teria dois testemunhos Mas eu falei Mais do que podia Então eu quero trazer Aqui o testemunho Do Marcos da Silva Tá Porque quando você faz isso Essa doação Adquire isso Muitas vidas São transformadas Como a vida Do Marcos da Silva Da cidade de Vespasiano Em Minas Gerais Ele diz assim Minha mãe foi diagnosticada Com hérnia de disco Foi recomendado a ela Fazer uma cirurgia Assistindo o programa A oração do pai Das misericórdias E o terço Da misericórdia Eu pedi Fielmente A graça De uma cirurgia Bem sucedida Para ela Graças ao pai A cirurgia Ocorreu tudo bem E fomos a canção nova Para agradecer Esta graça Recebida Na vida de minha mãe Pai das misericórdias E Deus de toda Consolação Ouvir-nos Dá mais uma produção Consigo mais uma Aí rapidinho Ai meu Deus do céu Chega Jesus Vamos falar então Agora para encerrar De verdade Do testemunho De Almerinda Da cidade De bom Jesus Almerinda também Foi alcançada Por esta maravilhosa Evangelização Da canção nova Escrevo estas simples linhas Para agradecer Eu estava com câncer Na pele Olha que lindo No rosto Estava inflamado E precisava fazer Uma cirurgia Mas Cada vez Que eu ia ao médico Ele pedia Novos exames Pedia ao pai Das misericórdias Para cessar A inflamação A cirurgia Foi feita E deu tudo certo Fiz nova biópsia E não tinha Mais câncer Estou bem E sabe o que ela disse? Ela não era sócia Eu estou bem E quero ser sócia Da canção nova Viva Jesus Viva o pai Das misericórdias E Deus De toda Consolação Sabe A quem deu Um coração Semelhante ao seu? Ao glorioso São José E é por isso Nesta alegria Desse fim de semana Nesta alegria Desta grande solenidade Nós podemos dizer Ao nosso pai Nós podemos chamar Como Jesus São José De pai Eu desejo A você Um excelente fim de semana E uma profunda experiência Com São José O pai de Jesus O pai da igreja O meu pai O seu pai Tchau Deus abençoe Porque ser canção nova É bom demais Para uma nova vida Onde reina a justiça e o amor Tchau 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 Tchau